Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, A Origem da Linguagem, de Elgin Rosenstock West. Um livro que me encantou muito, que tem muita coisa a nos dizer a respeito da reflexão acerca da linguagem e que eu julgo muito importante para todos conhecerem. E se conteúdos como este te interessam, fica o convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que sempre seja avisado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, não esqueça de deixar o seu like, pois esta é uma forma de mostrar que você está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! Caso você tenha interesse em adquirir a obra, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que você vá lá, dê uma olhada e se for o caso, que compre o livro através do meu link, pois esta é uma forma de você ajudar a manter o canal. O livro de Rosenstock West foi o primeiro do espectro conservador que li dentro da área dos estudos da linguagem. Já tinha feito incursões nesse sentido na filosofia, na educação e agora dentro da área da linguagem. Por isso que, assim, muita coisa do que eu li vai numa direção muito diferente daquilo que eu conheci, muitos de nós conhecemos ao longo de nossa formação universitária. E isso é bem proposital, né? Eu desde 2013 venho tanto aprofundando aquilo, claro que estudei ao longo da minha graduação, ao longo do meu mestrado, não abandono nunca a importância desses conteúdos para a minha formação, para o meu trabalho, para o meu engrandecimento pessoal. Mas também decidi ampliar meus horizontes, ampliar o meu olhar e conhecer tudo aquilo que jamais entraria no ambiente universitário, né? Como uma obra como essa aqui. E é como eu sempre digo, né? Ainda que nós não concordemos com aquilo que estamos lendo, tanto você que é conservador, está chegando a este vídeo por causa da obra, né? E está entrando num canal onde eu já analisei aqui livros de Paulo Freire, de Marcos Baim, enfim. Mas também já analisei Santo Agostinho, estou agora analisando Rosestock West. Eu creio muito nesse tipo de formação, nesse tipo de erudição, em que você conhece os vários pontos de vista, as várias abordagens de um fenômeno, e aí você é capaz de formar a sua própria opinião, livre de qualquer tipo de preconceitos, de opiniões pré-formadas e principalmente, não deixa que sua mente se forme a partir daquilo que os outros lhe dizem, né? E não da sua própria pesquisa. Foi um livro que eu li e reli nos últimos dias, por isso também que demorou a sair esse vídeo, né? Meu objetivo inicial era publicá-lo na última quarta-feira, mas eu senti necessidade de reler algumas partes. Não o reli todo e não o estudei a fundo. Estudar uma obra como essa, principalmente pelo tanto de referências que ela faz de obras e de pensamentos que extrapolam aquilo que nós conhecemos, requereria um debruçamento de meses, né? E não apenas de dias, de semanas. Portanto, foi mesmo uma leitura e uma releitura, não um estudo aprofundado. Estudo este que eu pretendo fazer ao longo do tempo, né? Pretendo retornar a este livro, sim, com toda certeza. Bom, mas qual é a opinião de Rosenstock-West? É lógico que é um livro que trata de muitas questões, tá? Vocês vão ver aí no sumário da obra que nós temos capítulos com diferentes abordagens, modos de ver a linguagem sobre diferentes perspectivas. Porém, de um modo geral, podemos resumir a ideia de Rosenstock-West dizendo que o autor, ele acredita que a fala formal e não informal é a linguagem humana por excelência. É ela que está e que deve ser buscada quando nós queremos estudar a origem da linguagem. Antes disso, nós temos a fala pré-formal, que ele relaciona com a comunicação animal, né? Ou seja, ruídos, gritos, etc. A fala formal é o estágio mesmo inicial, fundante de uma linguagem humana. E nós temos a fala informal, que deriva da fala formal. Só por isso aí nós já temos uma ruptura com a ciência linguística, né? Que nós conhecemos. Pois, afinal de contas, a ciência linguística toma como meio de comunicação primordial, autêntico, original, a linguagem informal, né? E costuma ver a linguagem formal, muitas vezes, como uma elaboração posterior, quando não, né? Como uma forma de dominação social. Conjunto de regras a respeito da fala formal, né? Da comunicação formal, seria uma forma de impor um determinado ponto de vista de uma classe dominante em relação às outras classes. O que Rosenstock vai argumentar aqui é algo totalmente diferente. E ele argumenta de uma forma bem inteligente, por mais que não nos vejamos inclinados a concordar com ele de primeira, né? É óbvio que uma obra como essa vale primeiramente como leitura, como reflexão, como ampliação de olhar. Se vamos concordar com o que está aqui ou não, é outra história. Mas ele argumenta de uma forma bem inteligente, dizendo que, ora, a fala informal é uma ruptura, não se pode romper com aquilo que não existe, né? Então, o original mesmo seria a fala formal. Bom, mas por quê? De onde viria essa ideia? Do nada? Não, não vem do nada. Inclusive, ele argumenta aqui de uma forma muito bem fundamentada para provar que essa fala formal está na origem da linguagem humana. Rosenstock vai apostar na fala como fundante. O que eu quero dizer com isso? Aquela fala que inaugura processos, que perpetua determinadas funções, determinados lugares dentro de uma sociedade. E aí, também é importante que entendamos que aqui nós não temos uma obra que vai se deter em questões de estrutura linguística. Muito pelo contrário, o tempo todo, Rosenstock vai fazer uma relação da linguagem com a sociedade, com o homem em atuação dentro de um ambiente cultural, dentro de um ambiente social. E a fala ela estaria ligada a eventos, a participações, a atuações no âmbito da comunidade. É... eventos estes, como, por exemplo, um casamento, um batismo, um juramento. É... ritos fundantes, ritos iniciadores, é... que para ele seriam formas de estabelecer uma paz social. E antes disso, antes de argumentar nesse sentido, ele vai falar das quatro doenças da fala, né? A guerra, a revolução, enfim. Coisas que fazem com que os homens deixem de falar entre si. Mostrando o quanto é perigoso e o quanto é antissocial, anti-humano mesmo, né? No sentido de nos afastar da nossa essência, aquilo que nos faz diferente dos animais, né? Diferente de um mundo selvagem. Mostrando o quanto é anti-humano não nos comunicarmos, não termos a paz entre nós, né? O bom relacionamento entre os indivíduos de uma comunidade, de uma... podemos entender aí, né? Ampliando as percepções no seio de uma família, um bairro, uma cidade, um país, né? Quando não somos capazes de falar uns com os outros, ou seja, de nos relacionar uns com os outros, um problema se instala. Existem as causas que ele vai apontar para esse problema. E a argumentação dele é que a fala, ela vem para romper com esse silêncio, com essas doenças da fala. Ela vem para instaurar a paz. Ele cita, por exemplo, o casamento. E aí é interessante, porque embora uma obra como esta aqui nos coloque diante de um pensamento científico que não descarta a figura de Deus, é outro ponto de vista novo para nós, né? Eu, durante muito tempo, eu achei que ciência e religião não podiam estar numa mesma mesa, né? Que o pensamento religioso, ele seria um obstáculo, ou pelo menos bastante contrário ao pensamento científico. Lendo uma obra como essa, você não vai ver isso, né? Lógico, nesse ponto não é novidade, porque eu já entrei em contato com o pensamento conservador por meio de outras áreas, né? Como eu já tinha dito. Mas é interessante você ver que uma obra como essa aqui não descarta a figura de Deus, não descarta a importância de uma religião, etc. Mas, embora isso esteja aqui, ele tem uma honestidade muito interessante para tratar de questões que, muitas vezes, sequer no espectro progressista nós vimos, né? A honestidade com a qual ele fala em instinto é muito interessante. Ele não descarta aqui que o ser humano pode, sim, chegar à selvageria. Aliás, ele não descarta que nós viemos de um estágio selvagem, né? E que a atuação em sociedade, o estar juntos numa comunidade, nos afastou disso aí. E a fala, como no casamento, por exemplo, nos afasta de um estágio selvagem, de um estágio instintivo, e nos coloca dentro de uma paz comunitária, uma paz no seio da sociedade. Ele diz, por exemplo, que ao casar-se, ao fazer o juramento, e aí a linguagem como fundante de uma ordem, de uma situação social ali, tanto para quem está dando aquele juramento, para quem está usando a palavra naquele momento, como para todos os outros, porque isso influencia toda a comunidade. E, claro, né? Ao casar, você não apenas abdica da necessidade de disputar uma fêmea no âmbito da comunidade. Vejam aí a questão da honestidade com o não negar estágios instintivos do ser humano, né? Que eu tinha falado. Você não apenas abdica de ter que disputar uma fêmea com os outros participantes ali daquela comunidade, mas você também gera nos outros a obrigação de respeitar o seu seio familiar. E aí a família, como também uma instância social estabelecida por meio da linguagem, e por meio de ritos, etc., ela é esse primeiro núcleo de paz. O ato do casamento, que inicia com o juramento, inicia com o uso da linguagem formal, ele estabelece papéis, papéis que são eternos, né? E aí ele vai fazer, durante toda a obra, uma distinção entre aquilo que, muitas vezes, o lógico, o gramático tradicional, ele vê na linguagem, né? Como uma questão temporal meramente abstrata. Não, ele vai dizer que o tempo aqui é um tempo real, um tempo socialmente construído. Porque a linguagem, ela estabelece, muitas vezes, situações que duram a vida inteira. A ordenação de um sacerdote no âmbito de uma comunidade. O batismo de um indivíduo, poderíamos dizer, uma defesa de monografia que me torna professor, né? E a partir daí eu sou professor para o resto da vida. E isso, aquele ato linguístico, aquele ato fundante que se deu comigo, gera consequências em toda a comunidade, não apenas comigo, né? Bom, enfim, no âmbito da família, ele estabelece papéis, ou seja, o esposo, a esposa, os filhos. Mas observem, o âmbito familiar, ele entra aqui como um exemplo. Ele não é o único caso, tá? Ele cita outros aí, questões tribais. Ele cita pesquisas de antropólogos dentro de comunidades indígenas norte-americanas, enfim, no mundo como um todo. Ele teve o cuidado de pesquisar muitas línguas. Então, embora seja uma obra de filosofia da linguagem, nem sempre a filosofia, eu aqui a cataloguei como filosofia da linguagem, ela fica na parte específica de filosofia da linguagem. Ou seja, ela não entra dentro de preocupações puramente linguísticas. Ela extrapola isso aí e vai mesmo no âmbito filosófico, né? Tratar de questões que extrapolam a estrutura e a gramática de uma língua em si, tá? Então, embora seja uma obra de filosofia da linguagem, nós temos aqui, sim, algumas reflexões sobre questões linguísticas bem pontuais. Ele analisou para isso mais de 50 línguas, né? E é impressionante a quantidade de línguas que ele utilizou, né? Tanto do tronco indo-europeu, quanto línguas semíticas, línguas asiáticas como um todo, né? Africanas, enfim. E depois de toda essa reflexão, ele tem como base linguística, não o indicativo. E ele vai criticar a postura de quem trata o indicativo como o original, né? O tempo verbal original. Ele diz que não. Não é o indicativo que é a base de uma língua, mas sim o imperativo. O imperativo, tanto por sua estrutura essencial numa língua, ele diz que em todas as línguas que ele analisou, a forma imperativa do verbo é a forma mais básica, né? Que tem menos fonemas, enfim. A forma mais básica, tanto linguisticamente, quanto também no que diz respeito à atuação social dos indivíduos, o imperativo, ele institui uma série de questões. Ele é o elo entre um passado e um futuro. Ao enunciar uma ordem, né? Ande, corra, enfim. O falante, ele cria, ele usa a imagem de uma taça. Uma taça temporal. Forma-se uma taça que espera ser preenchida pela atitude do outro. Bom, e isso no âmbito da sociedade tem inúmeras consequências, ele vai abordar isso aqui. Bom, e a partir da utilização da linguagem, falante e ouvinte passam a ter uma relação que, embora temporal, e esse tempo ele pode ter a mais variada duração, né? Tanto um tempo mais curto, quanto séculos e mais séculos de duração. Enfim, mas uma relação se estabelece entre ambos. E aí ele vai analisar a ligação entre o imperativo e o narrativo, né? O narrativo seria o indicativo. Em que o imperativo, ele forma a taça e o indicativo chega para preencher a taça. Ou seja, a partir do momento em que você diz ande e alguém faz o que você pede e diz nós andamos ou eu andei, a relação só aí se completa. E ele faz uma crítica à gramática quando ele diz que o imperativo e o narrativo são dois aspectos de uma mesma fala. Ambos devem ser ditos antes que um faça sentido ou crie uma época. O problema com as discussões linguísticas é que elas sempre pararam na análise da sentença completa. Ao fazer assim, a razão de uma gramática fica invisível. Marchem e marchamos não são dois instrumentos diferentes, como o martelo e a chave inglesa que tem em minha caixa de ferramentas. Marchem e marchamos correspondem entre si como aspectos de um único processo que formam uma taça temporal até que fique cheia até a boca. Vejam que aqui existe uma reflexão que independente de você concordar com o tudo da obra ou independente de você se filiar à mesma posição ideológica do autor, mas que faz muito sentido. Ele relaciona aí falante e ouvinte dentro de um ato de comunicação que não é puramente comunicativo, mas uma ação social, o estabelecimento de lugares e de atitudes, enfim, que não são separadas, mas sim que se interrelacionam e mais, nunca no âmbito puramente estrutural, mas no âmbito social. A reflexão de Rosenstock a respeito da linguagem ela é sempre assim. Pelo menos foi o que eu vi na pesquisa, lógico, uma pesquisa breve, rápida que fiz sobre o autor. Eu vi que o sistema filosófico dele é todo baseado na linguagem, é o ponto central social e que a linguagem para ele é sempre isso, uma forma de atuação no âmbito da sociedade. É lógico que aí existe uma relação, uma semelhança com alguns ramos da linguística, como, por exemplo, a linguística da enunciação, a questão dos atos de fala. Embora haja essa semelhança, diríamos que são vertentes bem diferentes, não há que se confundir uma coisa com a outra, mas é lógico que nada nos impede de relacionar. Eu, por exemplo, vou colher daqui boas reflexões para relacionar com minha compreensão linguística já adquirida em âmbito universitário e fica o convite para que quem ler a obra o faça também. É lógico, um livro como este, rico em informações, rico em abordagens, dificilmente se esgotaria num único vídeo, um vídeo que é mais uma resenha, mais um convite à leitura do que propriamente uma longa análise. Caberia, claro, lógico, sempre abordar pontos específicos da obra com mais cuidado, mas, enfim, os limites de um vídeo do YouTube nos impedem de ir mais a fundo, mas fica o convite para que você conheça este livro. Não é a obra mais fácil que você vai ler na vida, ou seja, talvez, para quem está ali iniciando mesmo os seus estudos, seja mais adequado você refletir um pouco sobre a linguagem a partir de outros autores mais simples, manuais de linguística, já dei dicas aqui de livros nesse sentido, conhecer um pouco aquilo que as teorias linguísticas convencionais dizem a respeito, porque afinal de contas é isso que vai estar lá naquilo que você vai aplicar no seu trabalho oficialmente, é isso que está na BNCC, é isso que está no concurso público que você vai prestar para buscar um cargo de professor, mas depois de colher tudo isso, leia uma obra como essa porque vai expandir seus horizontes, vai lhe fazer entrar em contato com toda uma gama de pensamentos com os quais você não entrou em contato ainda, que muitas vezes você sequer sabia que existiam e é uma reflexão muito interessante e certamente você vai poder recolher, retirar daqui muito daquilo que vai engrandecer e que vai ampliar a qualidade do seu trabalho com a linguagem, pelo menos sua compreensão a respeito do que é a linguagem e, enfim, seus propósitos. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental para este canal. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.